Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super, super fã do Brasil. É isso, eu sou um fã incondicional desse país, desse país maravilhoso, desse país tropical. É isso mesmo, sou muito, muito agarrado a esse Brasil que eu amo de coração. Por isso hoje trago aqui mais um vídeo acerca de coisas do Brasil, de coisas, neste caso, de coisas que eu gosto muito, que são as aves. Hoje o vídeo chama-se 10 Aves Mais Raras do Brasil, do canal Planeta Aves. Eu gosto muito deste canal, espero que você também goste. O link para o vídeo original vai estar na descrição do meu vídeo. É só você clicar, passar por lá, inscrever-se, deixar o like e deixar também uma sugestão para vídeos no canal Planeta Aves. Ok? Eu gosto muito deste canal, já fiz um vídeo anteriormente a reagir às aves que só existem no Brasil. Hoje vou ver as 10 Aves Mais Raras do Brasil. Sem mais loucas, vamos para o vídeo, mas antes disso inscreva-se no seu canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. Partido muito que eu gosto, eu gosto muito de ser partilhado, partilhado é amar. E não se esqueça, faça uma dessas operações, dessas ações que dá mais vida. E eu sinto-me lisonjeado por vocês gostarem deste canal que é feito a pensar em passar um pouco convosco a estar e fazer companhia e aprender muito sobre o Brasil e esse país que eu já disse que adoro. Ok? Então agora sem mais loucas, vamos para o vídeo 10 Aves Mais Raras do Brasil. Ok, bora lá ver. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são as 10 Aves Mais Raras do Brasil. Aquelas que existem pouquíssimos indivíduos vivos na natureza, sem nenhum exagero. E como critério, vou mostrar aqui as Aves Exclusivamente Brasileiras, ou seja, Aves Endêmicas, ou que hoje só existem dentro do território brasileiro. São espécies que possuem em torno de 500 indivíduos vivos encontrados no ambiente natural. Algumas até menos. Vou mostrar aqui algumas aves que tem menos de 20 indivíduos vivos conhecidos no ambiente natural. E vamos começar essa lista com o Soldadinho do Araripe. Essa pequena ave, que tem machos com uma plumagem branca chamativa e um vistoso topete vermelho, ocorre exclusivamente na Chapada do Araripe, no estado do Ceará. E estima-se que exista em torno de 500 indivíduos vivos no seu ambiente natural, que é muito pouco. E o local onde essa espécie vive, a Chapada do Araripe, é uma floresta úmida em meio ao semiárido. É como se fosse um oásis no deserto. E além da distribuição restrita, o uso irracional da água vem sendo uma das principais ameaças a essa espécie no Brasil. E a outra ave dessa seleta e triste lista é o bicudinho do brejo paulista. É um passeriforme pequeno, parente das chocas, que se alimentam de insetos, associado a brejos com taboas e outras plantas aquáticas. Atualmente, essa espécie ocorre apenas na região leste de São Paulo. Na verdade, em uma meia dúzia de municípios dessa região. E estima-se que exista entre 200 a 300 indivíduos vivos no seu ambiente natural. E assim como o soldadinho do Araripe, o bicudinho do brejo paulista, além da distribuição restrita, claro, vem sofrendo com a fragmentação e a destruição do seu ambiente natural. E a outra ave dessa lista é o pato mergulhão. Trata-se de um pato associado a rios de águas limpas, com fundo arenoso ou rochoso, que se alimenta de pequenos peixes. Antigamente, esse pato ocorria em várias partes do Brasil, além da Argentina e do Paraguai. Só que hoje, o pato mergulhão só é encontrado no território brasileiro. E quase que toda a sua população ocorre na região da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Estima-se que exista aí em torno de 250 a 300 indivíduos vivos. E esse pato, ele desapareceu quase que por completo do Brasil, pois ele tem algumas exigências de habitar bem delicadas. Ele depende aí de águas limpas e de ambientes preservados no entorno. E além disso, o pato mergulhão, ele é bem arisco. Ele se incomoda muito com a presença humana. Outra ave muito rara é o Araquã guarda-faca, que tem esse nome engraçado por causa de sua vocalização. Essa ave é um parente aí dos jacuzzi e dos mutuns, que vive em pequenos grupos ou em casais, sempre em matas próximos de rios, nascentes, lagoas, e que se alimenta de frutos, sementes, brotos e insetos. Hoje, o Araquã guarda-faca ocorre apenas no noroeste do estado de São Paulo. E estima-se aí que existem em torno de 250 indivíduos vivos no seu ambiente natural. Essa espécie, na verdade, é uma sobrevivente da intensa devastação florestal que ocorreu nas últimas décadas ali na região. É assim, este vídeo, além de ser bastante informativo, eu gosto muito dos vídeos deste canal, é assim, deixa-me sempre com uma tristeza profunda por coisas que só nós, humanos, poderemos salvar. É muito triste estarmos a acabar, mais uma vez venho aqui dizer isto, estarmos a acabar com espécies, e quando nós matarmos o último casal, não é o último indivíduo, é o último casal que o possa reproduzir, é que nós nos vamos arrepender de ter terminado com a vida. Muitas das pessoas, eu entendo que só estão a fazer o trabalho delas quando dizem para fazer uma desmatação, para fazer uma queimada, para isto e para aquilo. Eu penso assim, os trabalhadores que lá estão, estão a fazer o trabalho que lhes é pedido. Mas é assim, quem protege este tipo de animais, tem que tomar uma atitude, tem que proibir certas e determinadas coisas, porque há animais que, por muito que nós vamos criar habitats idênticos ao que eles tinham noutras zonas do país, eles nunca se vão mudar, mesmo que nós os introduzimos na natureza naquele sítio, eles pegam nas asas deles e voltam a voar para onde estavam, e para onde é mesmo o habitat deles. É uma tristeza imensa ver que muita coisa está a desistir do mundo por nossa causa, seres humanos. Aqui nem se trata só do Brasil, é assim. Nós estamos a ver aves, e aves muito bonitas. O pássaro anterior a este é uma ave muito, muito bonita, ou tem um nome também esquisito, nem sei que é das facas. Esse pássaro é muito bonito. O primeiro, aquele passarinho branco com o vermelho, era um pássaro esplendidoso, era um pássaro bonito demais para ser extinto. O segundo pássaro não era tão, tão chamativo, mas é assim, é pena, todos eles fazem falta, nos fazem falta no meio ambiente. Muita gente que acha, ah, é tanta mosquita, é tanta mosca, é tanta coisa, que esquecem-se que matam tudo o que seja, pássaros, sardaniscos, aqueles sardanizinhos, ou como queiram chamar, matam os sapos, os arranjos, matam tudo. Isso tudo ajuda a matar o... São inseticidas que a natureza nos dá para matar as moscas e outros insetos. E é assim, nós estamos a exterminar, somos os exterminadores implacáveis, porque nós não falhamos em nada para destruir tudo. Tudo que possa ser destruído, o homem está lá e destrói. É muita pena, isto dá-me um aperto muito grande no coração, ver estas situações. Desculpe a minha sinceridade, mas é este o meu ponto de vista, e eu acho um erro tão grande destruir-se. É assim, fizeram um parque para as pessoas andarem aqui na minha cidade, numa zona onde os melros, os melros comuns, o pisco, que é um passarinho que tem aqui o papo vermelho, que anda junto às pessoas, quando as pessoas andam a cavar, a fazer qualquer coisa na agricultura. Eles simplesmente destruíram uma zona onde esses pássaros, me edificavam, onde esses pássaros criavam aqui, era a zona onde esses pássaros mais criavam aqui na zona da minha cidade. E ele simplesmente, a Câmara não quis saber, não fez um levantamento das espécies, o impacto ambiental que ia ter. Simplesmente, vêm as eleições, eles destruíram tudo, agora metem relva para as pessoas andarem passeiarem, e acaba-se por destruir tudo. É muito, muito triste isso. A outra ave é o Mutum do Sudeste, parente das jacutimbas e dos jacus, que ocorre apenas na região sudeste do Brasil. E atualmente, estima-se que exista em torno de 250 indivíduos vivos na natureza, que estão distribuídos apenas em algumas florestas do Espírito Santo e da Bahia. E se tratando de ameaças, o Mutum do Sudeste sofreu muito nas últimas décadas com a alimentação para consumo humano, com a caça, e além, é claro, da perda de ata. Importante ressaltar que nessa espécie, existem alguns programas de manejo e reprodução em cativeiro, onde indivíduos já foram reintroduzidos na reserva de Guapiaçu, no Rio de Janeiro, e além de algumas áreas em Minas Gerais. A outra ave dessa lista é o Formigueiro de Cabeça Negra. Essa pequena ave, genuinamente carioca, ocorre apenas em algumas áreas no sul do Rio de Janeiro, mais precisamente, ali nos municípios de Andras dos Reis e Paraty. E estima-se que exista em torno de 250 indivíduos vivos na natureza, sendo que quase todos estão concentrados na região do Vale da Mambucaba e na Baixada do Ariró. Mas, infelizmente, a tendência populacional do Formigueiro de Cabeça Negra é só piorar, pois a região onde essa espécie vive vem sendo destruída por pastagens e também pela expansão imobiliária. Se vocês acharam a situação dessas aves bem preocupantes, as três próximas agora estão em uma situação muito pior, muito mais crítica. E começando pela Choquinha do Alagoas, que é uma ave que ocorre nas últimas florestas úmidas do estado de Alagoas e Pernambuco. E a maioria dos levantamentos na região afirmam com segurança que não existe mais do que 50 indivíduos vivos na natureza. Pouquíssimas pessoas tiveram oportunidade de ver essa ave viva, pois, além de muito rara e de uma distribuição muito restrita, é uma espécie de difícil observação, pois vive sempre no emaranhado da floresta. A outra ave dessa lista é a saíra apunhalada, que ocorre apenas no estado do Espírito Santo. Na verdade, ela ocorre em duas ou três localidades de florestas úmidas do estado. No passado, já chegou a ocorrer em Minas Gerais. Estima-se que existam no máximo 50 indivíduos vivos no ambiente natural. Inclusive, essa ave já foi declarada extinta na natureza, pois ficou várias décadas sem nenhum registro confiável, até que foi novamente registrada na década de 90. E a penúltima espécie dessa lista é o Entufado Baiano, que é uma daquelas aves que poucas pessoas, pouquíssimas pessoas tiveram oportunidade de ver ou escutar. Acho que poucas devem conhecer essa espécie. E o único local onde o Entufado Baiano tem sido registrado nos últimos anos é na Reserva Mata do Passarinho, que fica ali na fronteira de Minas Gerais e Bahia, onde se conhece a existência de apenas seis indivíduos vivos. E quantas informações que temos hoje podemos afirmar com segurança que não deve haver mais do que 20 indivíduos vivos na natureza, o que é muito, mas muito preocupante. Chegamos à última espécie dessa nossa lista, que é a rolinha do Planalto. É uma pombinha de olhos azuis e plumagem castanha avermelhada, que antigamente ocorria em várias regiões do Brasil, especialmente no Cerrado. Só que atualmente, essa rolinha só é encontrada em uma pequena área no norte de Minas Gerais. E um fato curioso sobre a rolinha do Planalto é que até o ano de 2015, ela era considerada extinta na natureza, pois o último exemplar vivo conhecido era da década de 40. Mas tudo mudou quando, em junho daquele ano, de 2015, o ornitólogo Rafael Bessa encontrou alguns indivíduos em uma pequena área no norte de Minas Gerais, no município de Botumirim. E nesse local, até a presente data, sabemos que não existem mais do que 20 indivíduos vivos. O que é um número impressionante e ao mesmo tempo assustador. Diria que a rolinha do Planalto está entre as aves mais raras do Brasil e do mundo. E o curioso é que não sabemos o real motivo do desaparecimento dessa espécie, já que ela ocorria em várias... já que possuía registros em várias partes do Cerrado. Bom, essas são as 10 aves mais raras de nosso país. que ainda existem exemplares vivos na natureza. Se você teve a oportunidade de ver ou ouvir uma dessas aves, se sinta-se privilegiado. Infelizmente, existe um outro grupo de aves que são as provavelmente extintas. Ou seja, que não se tem notícia de nenhum indivíduo vivo conhecido na natureza e nem em cativeiro. Algumas, inclusive, foram declaradas extintas há pouco tempo. Nesse triste grupo está a Paruru Espe, a Choquinha Fluminense, o Tietê de Coroa, a Arara Azul Pequena, o Limpa Folha do Nordeste, a Caburé do Pernambuco e o Gritador do Nordeste. E tem também o Mutum do Alagoas e a Ararinha Azul, que são considerados extintos, mas ainda existem aves vivas em cativeiro. Espero que tenham gostado desse vídeo. caso vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma dessas aves raras na natureza, comentem aqui embaixo como foi essa experiência. E muito obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. É assim, meus amigos. Como vocês veem, é muito, muito triste estas notícias de estarem a acabar de ano para ano, cada vez mais espécies. Aquelas rolinhas eram tão lindas, aquelas rolinhas do olho azul e com aquelas ronzaças. É muito, muito triste isto acontecer no nosso mundo hoje em dia. Nós já somos pessoas bastante civilizadas para podermos preservar todos estes animais. É muito triste. eu digo-vos no fundo do meu coração. Sinto-me muito triste neste momento depois de ver este vídeo. Mais uma vez, acho que o ser humano é muito cruel com os animais. É isso aí, galera. Inscrevam-se no canal, deixem o seu like, deixem a sua sugestão para mais vídeos e partilhem. Partilhem o que eu gosto de partilhar e amar. Este vídeo vai ficando por aqui. Sinto-me uma forte tristeza dentro de mim. É melhor terminarmos mesmo por aqui. Então, até ao próximo vídeo. Bye!